Bota pra esquentar um copo de leite e um copo de água Em outra vasilha, meio copo de óleo Um ovo e três colheres de açúcar Depois, meia colher de sal Coloca o leite e a água morna Dois fermentos biológicos Daí você acrescenta a farinha até dar o ponto Vai mexendo, mas vê se coloca uma colher boa Olha essa daí Beleza, agora tira a massa da vasilha e vai amassando Até ela não grudar mais Deixa a massa descansar durante dez minutos Daí você corta a massa e vai fazendo aos poucos Pega um copo ou aquele rolo E vai esticando a massa Passa o copo até ficar bem fina E depois você vai cortar em triângulos Não faz nem tão grande nem tão pequeno Pra ficar mais fácil na hora de assar Daí você recheia com o que você quiser Bota orégano pra dar um cheirinho Depois de tudo você vai dobrando a massa Do lado maior Até chegar no final e aí você deixa descansando dez minutos Dá pra fazer de doce também Aí você enrola e deixa descansando dez minutos Bota no forno dez minutos também Passa a margarina e pronto Aí você vai fazer de doce também Passa a margarina e pronto